Não tem, está decidido. Rolo dos Cães. Quatro salas. E o número de alunos? Lombo dos Cães. 127. Há oito salas de alunos. Mas desta vez, como não conhecia a senhora do Gado, e não conhecia a senhora do Gado... Mas se calhar é que iria de cantena ali. Só que deve estar a sair, deve estar a ser... Como cantena não é preciso para não. Também... A senhora professora, a senhora empregada... É que está aqui para comportar bem 200 alunos. Há vontade. Para regime normal. Para regime normal. Oito para regime normal. Sim, outro regime normal. Os 200 com regime normal comporta. Até aqui à sala da pré. Se subir esta escada... Ainda há um pouco de receito... De coisa a dar para lá. Ainda há um pouco de receito... Ainda há um pouco de receito, o quanto é que nos fomos... Aqui ainda tem mais para filmar. O que tem que ficar até agora é as carteiras, os tampos das mesas. O que tem que ficar até agora? 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 O que é isso? O que tem que ficar até agora? O que é isso?